Aqui estamos para mais um Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o cantor e compositor paulista Walter Franco, que um dia fundiu muitas cabeças com a genial cabeça. Ainda no programa de hoje, o rock do Barão Vermelho. E o grupo Cidade Negra. Eu volto daqui a pouco. Língua Portuguesa, Nossa Língua Portuguesa, Nossa Língua, Nossa Língua, Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa. Língua Portuguesa, Nossa Língua Portuguesa, Nossa Língua Portuguesa, Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa hoje recebe alguém que eu já queria aqui há um bocado de tempo, né? Compositor, cantor e mais do que isso, né? Multitudo, Walter Franco. Eu disse na escalada, Walter, escalada é aquela apresentação do programa, né? Primeira coisa que eu digo no programa. Eu disse que você um belo dia fundiu muitas cabeças, com a genial cabeça. E eu não consigo resistir à tentação de começar por aí. 72, né? 72, no Festival Internacional da Canção. E você deixou todo mundo boquiaberto, com um texto absolutamente maravilhoso, inquietante, né? Que tinha tudo a ver com o momento que o país vivia. Você podia lembrar um pouquinho pra gente dessa história toda? O que é que tem nessa cabeça, irmão? O que é que tem nessa cabeça ou não? O que é que tem nessa cabeça, saiba, irmão. O que é que tem nessa cabeça, saiba ou não? O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode, irmão. O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode ou não. O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode explodir, irmão. O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode explodir ou não. Isso com uma trocagem também de vários canais, de várias vozes se intercalando, os planos de profundidade, uma coisa interessante Na época o Júlio Medalha estava cuidando de um arranjo e ele sugeriu a vinda do Stockhausen para fazer a regência Sim, ninguém menos Mas aí por razões, acredito que até comerciais na época ele acabou não vindo A gente diz por razões comerciais porque a época era feia, muito confusa Mas enfim, a cabeça gradativamente ela vai eliminando o supérfluo e estou aqui de novo chachando Pois é, mas você fez muitas cabeças, fez até a cabeça de gente que já tinha a cabeça feita Ou seja, você impressionou o pessoal do tropicalismo, você impressionou o pessoal da poesia concreta com quem você já tinha um contato Os irmãos Campos e tal, o Décio Pinhatari Caetano que se declarou absolutamente apaixonado pelo seu trabalho e tal E aí, como é que foi tudo isso? Ah, foi surpreendente, era mais ou menos a consequência que foi primeiro a vaia A vaia é inevitável Eu me lembro da frase do Augusto, né? Viva a vaia Viva a vaia Então foi consciente, porque foi uma coisa de provocação consciente mesmo para com todo aquele sistema na época E o resultado é que eu tive o apoio integral, integral da imprensa escrita, principalmente dos meios de comunicação Pelas razões óbvias do momento político que a gente tentava sobreviver E a verdade é que cabeça, de repente, foi caindo na coisa de domínio público, cabeça, irmão, essa coisa toda E na época das metáforas, para que os artistas pudessem levar adiante a história, né? Certo Agora eu vou para trás, né? Vou falar Eu recebi aqui de presente, eu não posso deixar de falar Ah, eu não podia deixar de oferecer a você essa lembrança Pois é, o Walter Franco é filho de um professor, né? Professor de português Um grande professor que foi mestre de muita gente nesta cidade de São Paulo e fez história, né? O professor Cid Franco, né? Que escreveu, entre outras coisas, um dicionário de expressões populares brasileiras E o Walter me trouxe aqui, eu fico muito agradecido e muito honrado, né? Pelo presente Então O seu pai fazia também programa de rádio, não é? Ele foi, ele... uma das emoções minhas ao encontrá-lo pela primeira vez foi justamente porque eu praticamente cresci convivendo com isso Isso era o programa do livro, antiga Rádio Cultura, Cruzeiro do Sul, citado nas obras-primas de Edgar Cavalheiro Como precursor dos programas literários no rádio, o programa do livro Isso em que ano? Em que década? Em que período? Você lembra? Ah, eu era bem pequenino ainda Então, isso seria... Quarenta e pouco Isso um pouco, mais ou menos, um pouco mais Cinquenta? Isso, por aí Cinquenta Eu nasci com o rádio, ouvindo o Luiz Gonzaga na primeira fila Sim Um programa de rádio apresentado por meu pai, um programa de auditório Sim O Luiz Gonzaga com aquele chapelão Sim Ele, eu lá, pequenino, sentado na plateia, imagina Imaginem o que senti, né? Com aquela figura, aquela sanfona E aí, quer dizer, a palavra, essa palavra dos livros, a palavra da literatura, a palavra da poesia Essa palavra já habitava o seu universo, então, desde cedo Eu acho que sim, convivia em casa com as reuniões, os amigos de papai, as conversas no escritório Então, eram pessoas muito interessantes, a presença de um Afonso Schmidt, o contista Sim Uma figura extraordinária, que voltou, voltou da Europa uma vez, num cargueiro Deu saudade do Brasil e voltou, e chegou aqui com vontade de comer goiabada Sim E não tinha dinheiro, a única coisa que tinha era um terno Sim Novinho, trocou o terno por uma lata de goiabada Nossa senhora Esses eram os grandes escritores e contistas, enfim Que coisa impressionante Pessoas de um despojamento extraordinário E eu convivia com isso, até mesmo me lembro de um, o velho Aristides Lobo Sim, que faz uma... É dedicado o dicionário, grande jornalista das Folhas, tem lá o busto do Aristides na entrada E ele tratava aquilo com uma irreverência E por ser irreverente é que passou a ser respeitado, né? Sim É importante se dizer isso, porque o país está ficando meio curvado, né? Você percebe? Sim As pessoas estão ficando meio subservientes, aceitando a realidade de uma forma... Extremamente passiva Extremamente passiva, não é? Então eu quero reafirmar o meu achado poético, assim, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo Eu disse a você que entoasse isso com o violão, que é uma obra-prima do Zen Walter Franco Que é a própria essência do que é ser Zen, não é? É Fazer uma referenciazinha assim Isso Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo Por aí vai E eu já vi você no palco com essa canção e o povo vai atrás, né? Ah, vira um canto coletivo Vira uma coisa muito interessante Você sabe melhor que eu Eu vejo a salvação da humanidade A partir do autoconhecimento e do conhecimento A coisa dos dicionários, a coisa da palavra É a solução Porque o alimento do espírito O alimento da alma E a partir daí, as pessoas se sentem mais firmes O seu trabalho é extraordinário É uma coisa tão extraordinária Que eu percebo que deveria ter uma dimensão muito maior Levar o conhecimento Como você leva Como um craque de futebol leva no calcanhar Essa é a sugestão É preciso se levar a cultura às pessoas Eles são, na verdade, a salvação da pátria Porque no princípio era o verbo Walter, agora você me tirou do sério Eu não esperava viver para receber esse tipo de dimensão Mas você é o craque aqui hoje Eu queria que você lembrasse um pouco Uma outra coisa maravilhosa que você fez Que eu acho um exemplo impressionante De síntese Da percepção do mágico e do belo Aquela história genial do sorriso Ah, ela está no meu segundo disco, Revolver É feita também com uma eletrônica Que muita gente lia Revolver, lamentavelmente Enxergando um acento que não existia E por aí vai Termina até com umas risadas Uma coisa toda Isso é genial, o sorriso do cachorro está no rabo É de um poder de comunicação impressionante Porque traduz com muita simplicidade A necessidade que a gente tem de enxergar determinadas coisas Que não querem que a gente enxergue Querem que a gente seja prolixo Querem que a gente seja difuso Que a gente fale muito Jogue fora as palavras A verborragia incorrigível Eu acho esse tipo de texto que você faz Impressionante Moçada que vai escrever aí Sabe que eu ouvi uma época Você lembra daquela implosão Daquele edifício Mendes Caldeira Entre a Praça da Sé e a Praça Clóvis E como eu tive uma passagem por lá na época Na antiga rádio Marconi Sim Com um programa de música popular Ainda quando tinha 18, 19 anos de idade Aí quando chegou a hora da implosão Eu fui lá com os amigos E isso eu já estava atuando bastante Depois de 73 E depois do cabeça já E de repente aquela expectativa Aquela coisa Aquela implosão naquele prédio Me deu um estalo Comentei com um amigo meu Mário Luiz Na época Aquele fotógrafo Mário Luiz Tompso Várias pessoas Eu comentei E depois transformei em uma trilha Cinco segundos Durou a implosão A trilha sonora daquela implosão Ficou assim Apesar de tudo É muito leve De novo, de novo Maravilha Apesar de tudo Apesar Apesar de tudo É muito leve Que bonito Apesar de tudo é muito leve E hoje está leve ou está pesado? Como é que está, Walter? Eternamente leve Eternamente leve O maior que sejam as barras Eu acho que a função Nossa É controlar isso Sabe Com 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 a soma das experiências Que viemos tendo Durante esses anos todos Então eu acho que é isso também Por mais que Que A coisa seja Seja atrapalhada A gente vai Conseguindo controlar Usando Tudo aquilo que aprendemos Durante esses anos todos Eu tenho um pouco Essa 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 vocação A coisa da A coisa da meditação A coisa também do Você se referiu ao Zen Antes Antes Do Zen Uma montanha Não era só uma montanha Depois do Zen Passou a ser uma montanha Sim Uma ponte Passou a ser uma ponte Então Vamos atravessá-la E a vela aberta Eu queria que você encaixasse A vela aberta Nesse contexto todo Porque Acho que tem muito a ver Com essa A vela aberta É um poema do Cid Franco Que por coincidência Nessa encadernação atual Foi meu pai Sim Eu digo isso Para sintetizar um pouco Assim as minhas convicções E é um poema dele Que eu fiz para homenageá-lo E virou uma canção Bastante conhecida É legal mostrar coisa assim Baixinho Como se estivesse na sala De visita mesmo em casa Lá vai uma vela aberta Se afastando pelo mar Branca visão Que desperta Danseios de navidad Teus olhos seguem a vela Pela vastidão do mar Ainda se torna mais bela A expressão do seu olhar Por aí vai Com os versos mais longos E essa canção chegou Diferentemente do que acontece Com o seu trabalho Que muitas vezes Ou quase sempre é Talvez intencionalmente abafado Porque o seu trabalho Se opõe frontalmente A mediocridade Que graça Esse graça se escreve Com dois S É uma desgraça Que se escreve Com C cedilho Essa mediocridade Que graça por aí Diametralmente oposta Ao seu trabalho Mas essa conseguiu Uma certa repercussão Essa música fez A vela aberta permaneceu Até hoje Ela é executada Mesmo nos meus shows Nas viagens todas Que faço As pessoas pedem Cantam comigo Ela realmente Eu acho que Esse lado mais romântico Também Que pega muitas pessoas Essa coisa Não o romântico Piegas Piegas Mas essa coisa Reflexiva Eu sinto que está Está no espírito Mesmo do povo E por sinal Fica uma referência Aqui num momento Importante A gente falou No cabeça No coração A coisa de De se pensar Com a cabeça E com o coração No momento Em que o país Está pensando mais Com 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 o traseiro Percebe Vinha vindo agora Vendo as publicidades Na rua Outdoors E a televisão É traseiro Para todo lado Ninguém olha Para frente Ninguém usa A cabeça Mais Está todo mundo Olhando Para baixo E para trás Um De olho No traseiro Do outro É verdade Se você Puder um dia Ouvir aí Na sua cidade Mesmo que não ouça Na sua cidade Se você puder Se interessar Pelo trabalho dele Se você Encontrar os discos Do Walter E tudo que ele já fez Tenho certeza De que você Só vai ter A ganhar Você só vai aprender Com esse mestre Da poesia brasileira E você é o mestre É o mestre Que na verdade Ah, eu aqui Homenageando então Eu termino assim Foi teu mestre Quem me ensinou Foi teu mestre Quem me ensinou Foi meu mestre Quem te ensinou E por aí vai Maravilha Que é a fusão Do mestre aluno Aluno mestre Então eu reafirmo O professor Pasquale É uma Uma das 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 sustentações Mais importantes Dessa 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 natureza Que é A A da própria Raça humana Eu acho Se voltando Para si Se voltando Para o próprio Som Ouvindo a própria voz Você propõe isso tudo Que as pessoas Se ouçam Se percebam Para que Tudo Se Se solucione Eu confio Na natureza humana ainda Não é verdade? Eu acho que essa luta Da gente É voltada para isso Para o bem É para o bem Vamos lá Somos da luz Vamos acender Todas as luzes As luzes da razão É Walter Um grande abraço A você Muito obrigado Por tudo Muito obrigado E vai que agradeço Nossa língua portuguesa Vai para um pequeno intervalo Daqui a pouquinho A gente está de volta De vez em quando Numa canção Num texto E até numa conversa Entre jovens Aparece a palavra Burguês Fulano é burguês A burguesia Lembra o Cazuza? A burguesia Fede a burguesia E por aí vai Eu vou chamar o pessoal Do Barão Vermelho Vai cantar uma canção Para a gente aqui Em que aparece Alguma coisa desse tipo Depois a gente vai conversar Vamos lá Tchau 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 Você ouviu um trecho da canção Por você Com o Barão Vermelho A música foi composta Por Frejá Maurício Barros E por Mauro Santa Cecília A letra é interessante É engraçada Por você eu faria isso E aquilo E por você Eu até dormiria De meia Para virar Burguês E o que vem a ser Então essa palavra Burguês Hoje em dia Usado Hoje em dia não Já faz um bocado de tempo Que ela é usada Até pejorativamente Para dizer Fulano é burguês Fulano é acomodado Fulano é bem de vida Mas é acomodado Não quer saber de nada Quer que o mundo se lixe Quer que o mundo Acabe em barranco Para morrer encostado Não está nem aí Com o problema De quem quer que seja A origem disso Qual é? A palavra burguês Vem de burgo Burgo que tem origem latina Foi para no alemão Mas é palavra latina E nada mais é do que Castelo Fortaleza E tudo que está em volta Mansões muito grandes Mosteiros Em suma Tudo que possa significar O isolamento De alguém que pertence A uma determinada classe Por extensão O burgo acabou virando Até a própria cidade Ou os arredores Disso tudo Dessas fortalezas todas Daí a ideia de burguês Ser aquele que pertence A um núcleo muito particular Um núcleo privilegiado E que acaba Pela vida Esquecendo os problemas Dos seus semelhantes A palavra hoje tem esse sentido De burguês Alienado Burguês que quer que o mundo Se lixe É isso Nossa língua Nós Nossa língua Eu sonho ter Eu sonho em ter Tanto faz Ou depende Há uma diferença? Vamos ver Eu vou chamar aqui O pessoal do Cidade Negra Para cantar uma canção De Lulu Santos Sábado à noite Preste atenção na letra Depois eu comento com você Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Bem no fundo Todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter Uma vida boa Sábado à noite Tudo pode mudar Todo mundo sonha em ter Sonhar em Sonhar em ter Sonhar em fazer Sonhar em conseguir Pensar com insistência Desejar A ideia de sonhar Como quem quer Como quem deseja Tem esse desejo Se eu tirasse A preposição em No caso Se eu dissesse Todo mundo sonha em ter Todo mundo imagina Todo mundo supõe Perde-se a ideia Anterior A ideia de quem está Sonhando Ou seja Desejando ardentemente Querendo ardentemente Ele sonha em ter Ele supõe em ter Ele imagina em ter O que é uma coisa Um pouco diferente Essa diferença está Registrada nos dicionários Eu acho que na fala Hoje em dia Ela tende a se perder Mas no texto padrão É bom levar em conta isso Sonhar em ter Sonhar em ter Pensar com insistência Desejar Sonhar ter Ou qualquer outro verbo Que venha em seguida Seria pura e simplesmente Supor ter Supor fazer Alguma coisa desse tipo É isso Língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua Recentemente A revista Veja Publicou Uma matéria Sobre a relação Entre pais e filhos E o título Causou uma certa Polêmica O título era Precisam ser Dois pontos Pais Primeiro Vamos discutir A questão da Concordância verbal O verbo Precisar Pode ser Direto Ou indireto E eu traduzo isso Esses palavrões aí Eu posso dizer Preciso de dinheiro Aliás é a regência Mais usada Tanto na fala Quanto na escrita Eu preciso de dinheiro Eu preciso de você Eu preciso de paz Eu preciso de sossego No caso Precisar Significa ter necessidade Sentir necessidade E é usado Com a preposição De Mas é possível Também usá-lo Sem esse de Eu preciso Dinheiro Eu preciso Sossego Eu preciso Paz Eu preciso você É exatamente a mesma coisa Com o de Sem o de O sentido é o mesmo Ele pode ser direto Pode ser indireto Só que isso Acarreta diferenças Na hora de usar Esse verbo Com o c Se eu usar a preposição De Precisa-se De paz Precisa-se De paz O verbo fica no singular Tem aí a voz ativa E não a voz passiva O c Deixa o verbo No singular Precisa-se De paz Se eu tirar a preposição Passo a ter um caso Da chamada passiva sintética Passiva feita com o c Partícula passivadora Como aqueles casos De alugam-se casas Casas são alugadas Vendem-se apartamentos Apartamentos são vendidos Então é perfeitamente correto É perfeitamente possível Dizer Precisam-se Pais Precisam-se Pais Sem o de O verbo é flexionado De acordo com o sujeito paciente Que passa a ser paz O que causa estranheza aqui É a presença dos dois pontos Porque pais no caso É sujeito E separar o verbo Do sujeito Com dois pontos É esquisito Em se tratando De texto jornalístico De matéria jornalística Entende-se a intenção Qual é a intenção? Criar um certo suspense Criar uma certa expectativa E tal Mas você no seu texto Absolutamente Não precisa Fazer isso Usar os dois pontos Para separar Sujeito De verbo Precisam-se Pais Precisa-se De paz Os dois pontos Tem aí um papel Estilístico De acordo com o tom Da matéria jornalística É isso Língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua portuguesa Portuguesa Nossa língua 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 portuguesa